o pessoal mais um local aí para vocês mais uma casa abandonada e olha só pessoal essa casa dá uma olhada se isso não é uma pintura e olha só o estilo do telhado dessa casa e passaram que essa casa tem 17 águas e olha só a a varanda pessoal olha que coisa linda olha os detalhes das tábuas ali ó todas bem feita aqui na garagem tem um trator daqui a pouquinho eu vou ali para mostrar para vocês o trator pessoal que gosta e olha só a casa aí é toda trabalhada em detalhes ó aqui é o porão dela olha só a escadinha que casa maravilhosa pessoal ó imagina como é que era morar numa casa dessas e olha só isso aqui e aqui a parte do forro tá descendo já lá mas dá para a gente ter uma noção de como é bonita essa casa olha é isso aqui o cupinzeiro ó aqui o portãozinho olha o portãozinho aqui da da varanda ó pessoal você que não é inscrito aqui na tv pardal eu peço para você se inscrever comentar e deixar o like e compartilhe o vídeo mande para um amigo aí que gosta desse tipo de conteúdo e também mande para quem não gosta também faz ele passar raiva aqui com o nosso conteúdo aqui beleza e ali uma atulha ó tem bastante coisas aqui ao redor dessa casa mas a atulha tá trancada não dá para mostrar para vocês então vamos mostrar a casa que a casa ela tá aberta e vamos entrar aqui nessa e a casa e a gente vê que é um casarão e aqui de cara a gente já vê um ninho de morcegos ali ó deixa os morcegos quietinho lá deixa eu mostrar aqui para vocês ó um sofá aqui mais um aqui chão de soalho aqui um quarto pessoal ó um guarda-roupa não é muito antigo mas é da década de 90 tá eu sei porque eu lembro quando lançaram esse guarda-roupa aqui na década de 90 aqui uma foto lá do do da cidade de aparecida já estive lá nesse local um local maravilhoso em pessoal e eu passar quietinho aqui perto dos morcegos morcego é o seguinte pessoal se a gente não não mexer com eles eles não mexe com a gente e olha só isso aqui ó com algumas prateleiras aqui ó na parede ó aqui alguns desenhos provavelmente foi o quarto aí de uma criança né aqui esse forro aqui já foi arrancado uma boa parte dele ali um espelho ó ali um espelho ó aqui uma folhinha olha só que interessante essa parte ó vamos ver aqui ó uma meia porta ó ó pessoal isso aqui é um forno do fogão de lenha ó aqui uma espada ó uma espada aí de de criança né criança brincar aqui uma balancinha de algodão ó olha lá a comunheira da casa olha lá a comunheira da casa ó ó aqui era cozinha ó ó e era cozinha olha só a visão aqui ó e aí opa beleza quem tá aí ó e aí e aí o fernando e aí fernando beleza beleza casa casa bonita em fernando então muito interessante né fernando então olha só esse aqui é esse detalhe aqui ó tem lá eu vou lá pular de fora agora mostrar vou sair aqui pela frente aqui ó tem um lindo morcego aqui em cima cuidado em deixa eu mostrar ali fora agora né pessoal ó aqui a aqui a área a área da frente aqui que o pessoal lavava roupa o tanque aqui ó aqui é o banheiro ó o chuveiro aqui ó pessoal eu não encontrei vaso sanitário nessa casa será que eu passei batido deixa eu ver verdade não tem pessoal a casa só tem um banheiro para tomar banho aqui fora o pessoal fazer as necessidades era mitório viu olha só que interessante uma casa então bem antiga que o pessoal tinha que usar mitório ainda em olha só olha só como essa casa é é antiga e olha só onde que está o mitório aqui ó pensa bem a distância que o camarada tinha que sair da casa para vir no mitório pessoal olha só é muito longe rapaz eu não sei se eu não sei se a gente teria coragem né de sair aí de de madrugada para vir aqui eu acho que ninguém vinha o pessoal costumava usar os pinico né ó olha lá onde está a casa só que é o seguinte você já imaginou final de semana reunia reunia os amigos para fazer aquela feijoada cara imagina aí dava umas três da madrugada a barriga do camarada dava aquelas a coxada pensa bem o cara tinha que vir numa distância dessa aí no mitório rapaz eu acho que o cara tem que ter coragem imagina um lugar desse aqui de madrugada ó cercada e no mato é coragem é para quem morava nesses lugares eu acho que eu não teria não viu deixa eu mostrar essa parte aqui de trás e eu vou finalizar mostrando o trator ali para vocês ó realmente uma das casas aí mais antigas aí que eu já estive essa realmente é antiga e com uns detalhes aí maravilhosos em realmente parece uma pintura essa casa ó essa tulha aqui tá fechada eu vou mostrar o trator aí agora é é e aí e aí e aí e aí e o trator é para puxar café pessoal aqui no fundo aqui ó tem um cafezal viu e dificilmente a gente vê cafezal e olha só esse trator ó é um trator antigo aí ó cbt então pessoal é isso aí, espero que tenham gostado vamos finalizando por aqui não esqueça, comenta, compartilha deixe o like e se inscreva, você que não é inscrito aqui na TV Pardal um abraço essa TV Pardal está liderando a audiência já está marcando presença até internacional o seu ibope está atravessando fronteiras, não está de brincadeira essa TV Pardal